Oh, 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 oh Oh, 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 oh though. Ok, vamos por el barco. Si nos gusta, pu dostar. Vamos por el barco. Esto viene fácil. You will be comfortable in me. Ok? Hacemos. Acesión. Acesión. Ice on D. É ó... A lágrimas você É ó... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos para o mando de raparista. Aplausos para o mando de raparista. Aplausos para o mando de raparista. Me vou para o azul. Me vou para o azul. Vamos a ver. Entendido todos? É sencilla, é sencilla. Ação! Aplausos para o mando de raparista. Aplausos para o mando de raparista. Aplausos para o mando de raparista. E vamos lá, um Grande doce-chim! Vamos lá, um abraço! Vamos com o abraço! Vamos com o que nesse vídeo! Vamos lá, vamos! Vamos para concentrarnos! Concentra-se! Vamos a... A decidir fazer o equipe do azul, em equipe do roxo ou o equipe do azul. Atenção, uma bulla de equipos roxo e uma bulla de equipos azul. Entendido completamente, muito bem. Atenção, uma bulla de equipos azul. Uma bulla de equipos roxo. Oye, como você vai dar uma bulla de equipos azul. Uma bulla de equipos roxo. Uma bulla de equipos azul. Uma bulla de equipos roxo. Atenção, uma bulla de equipos. 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 Uma bulla de equipos. Uma bulla de equipos. Legal. Bom, 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 bom.